Rogério, me fala o seguinte, você acaba ajudando as pessoas com vários tipos de tratamento. Muita coisa. Trauma, fobia, depressão, insônia, ansiedade, impotência sexual, insegurança, medo de avião. Medo de avião tá dentro de fobia, né? A gente joga pra tudo, mas avião, dirige carro, elevador, falar em público. Falar em público é o medo número um da humanidade, estatística do mundo. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Pra algumas, inclusive, é a mesma coisa. Prefere morrer. Prefere morrer? Não, não vou, não vou, não vou. Isso é muito julgado, né? Você tem 100 pessoas lá, você está sendo julgado simultaneamente por 100 pessoas. O pior julgamento é o dentro da cabeça. Eu acho que você está achando que eu tô falando besteira. Eu acho que você vai falar... Então eu crio um fantasma tão grande na minha cabeça que me bloqueia. Eu falo, não, não vou não. É igual chegar numa menininha, um cara que gosta de mulher. Hoje em dia a gente tem que especificar, né? O cara gosta de mulher, ele olha e fala, que gata, vou lá. E na cabeça dele, ah, e se ela falar não? E se ela disser pra você? E ele fica com medo e não vai. São os fantasmas. E aí que a gente entra. A gente é um gustbuster. A gente tira esses fantasmas.